Eu tô com a gang sempre atrás de coisas boas Eu não mudo por mais pessoas Esses são peixes de lagoas Se vens contra, te magoas Quase perdes por pouco perdoas Faz um favor quando achas que cojas É mimense a forma que soas Queres uma mão? Eu acho que voas Tenho Deus comigo Por isso eu dou a chill Quando brilho sou size O teu não se vê fundiu Já entendeu quem confundiu Com quanto o vaso expandiu Desse jeito eu vou pro Brasil Ninguém para, nós tamo a mil Ela tem o control do quadril Bem, não deixa o copo vazio Eu aqueço se estivés frio Posso fazer dessa cuchu um rio Meu frustre tem que ser de bombou E stay up ninguém tombou Eu custar mais tempo no more Moço não tem energia de louvor Não quero o seu fome, eu quero o respeito Mani vem de qualquer jeito Eu faço a calma que me deito Menos do que eu mereço não aceito Em outras palavras rejeito Deus dá sucesso, é meu por direito Nós vamos à igreja por mal ser disfeito Bom presidente eu sou sempre eleito Há pessoas que eu guardo no peito Nada é um desafio Eu dou sempre um jeito Eu quero o real pode não ser perfeito Tudo que quiseres alinho Sabes que ia ser facinho Só não posso ser mansinho Eu não sinto o carinho Mesmo assim estou a te amar Escolha de refor pra ganhar Eu fiz tudo andar Ei Trouxe a quem viemos ao wave Baby eu sou teu, não de quem já teve Só tem segurança a ver quando fica leve Liga em foco o Espírito Santo enquanto escreve Não é porque as vezes Faço isso desde os treze Tenho evitado os trece Sabe quem me conhece Meu flow te abastece Eu continuo LFS Meu hater que sou o best Só tava a esperar que desce Vem resultou Eu sou orgulho de quem acreditou Mas também na surpresa o boy sempre se ajeitou Fuxei o teu fama facilito Estou no nível mais alto nada é limitou Estai no silêncio o sucesso gritou Não procures muito pois já sabes onde estou Estou com alguém sempre atrás de coisas boas Eu não mudo por mais pessoas Esses são peixes de lagoas Surfens contra de magoas Paz que perdeste por pouco perdoas Faz um favor quando achas que coas É minha essa a forma que soas Queres uma mão eu acho que voas Tenho Deus comigo Por isso eu dou adio Tanto brilho sou o céu O teu não se ver fundiu Já entendo quem confundiu Conquanto o base expandiu Desse jeito eu vou pro Brasil Ninguém para ou não está mais meu Tanto brilho sou o céu Tanto brilho sou o céu Tanto brilho sou o céu